Existem santos que Deus escolhe de forma especialíssima e os envia ao mundo diante de um momento da história da Igreja. Nós estamos num momento da história da Igreja em que vivemos a maior crise de identidade sacerdotal. Deus esperou dois mil anos e nos deu, finalmente, um padre, o único sacerdote ordenado da Igreja Católica que recebeu os estigmas, o que isso significa? Padre Pio foi escolhido por Deus para iluminar não somente o seu tempo de vida, mas ele foi escolhido como um farol para iluminar a Igreja e ser uma referência para a Igreja num tempo de crise que ela iria começar. O mundo do Padre Pio é um pequeno mundo que ilumina o mundo da Igreja com a crise que ela viveria no final do século XX e agora está vivendo neste início do século XXI. A finalidade desse curso não é somente a gente conhecer o Padre Pio na riqueza dos detalhes da sua vida e os seus ensinamentos espirituais, o seu exemplo, mas nós fazemos uma meditação para encontrar qual é o significado da vida do Padre Pio. Música 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 A CIDADE NO BRASIL